Outro Fala, fala Um, dois, teste. Olá pessoal, bem-vindos Agora tá Agora que fizer barulho não esqueças de avisar Tá a gravar? Ok Olá pessoal, que vêm os vídeos do Tertulia Bem-vindos a mais um vídeo do Tertulia na Recessão ao Caloiro É, o ano passado nós estivemos cá nesta selvejaria que vocês já começou e foi assim e o ano passado, o ano passado foi assim é isto que estão a ver aqui o ano passado foi uma selvejaria total este ano não vamos fazer o calor não vou andar escondido porque tenho medo eu quase perdi a pele o ano passado a pele, por isso é que deixei crescer a barba para este ano não ser reconhecido e este ano vamos ver quantas virgens quantas virgens existem nesta festa este ano somos patrocinados pelo T-shirt KB T-shirt KB é aquilo é aquela, é pronto, é T-shirts fixe fica no Aqua Potimão no primeiro andar no andar 1 fica no Aqua Potimão no andar 1 se quiserem T-shirts personalizadas é lá que vão e pronto agora vamos conhecer a malta e vamos descobrir quem é que é virgem nesta festa vamos ver se há muitos virgens porque o ano passado acho que ninguém fodia esta... ninguém f... estava tudo fudido por isso agora vá bora, bora pessoal ah só mais uma coisa eu vou explicar como é que isto funciona agora só têm que escolher o vídeo que querem ver agora vai aparecer aqui um... estes vídeos aqui, estão a ver? está aqui agora agora vocês clicam num vídeo clicam clicas neste ou neste e ele passa para o outro quando clicares ele passa já clicaste? então foda-se acabou o tempo pronto bora vamos embora